Quando eu me tornei uma adolescente, que eu podia já fazer as minhas viagens sozinhas, eu vinha muito a São Vicente. E nessas minhas viagens eu me encantei com um carrinho de pastel. E aí a história começa nesse carrinho de pastel. E o meu carrinho foi conhecido como Pastéis Lua e Estrela. Eu passava em frente de um trailer aqui e eu comecei a perceber que ele estava fechado. E perguntei para o senhor, o senhor Jair, vocês não têm intenção de arrendar? A minha condição com vocês é arrendatária. Eu não tenho condições de hoje estar comprando o trailer Rosa Lanches. E passamos a ter Pastéis Lua e Estrela para o Rosa Lanches. Só que como a Cris fez uma mudança muito radical naquele trailer, ela colocou algo bem assim de diversidade, algo de chamar atenção. Ela passou a ser mais olhada pelas pessoas que circulavam lá. E aí o público GLS começou a ir, a ir, a ir, a ir cada vez mais para uma mudança radical. O término do trailer, porque nós tivemos um término do trailer, que foi a reurbanização da Praia do Itararé. E aí um dia o senhor Jair e a dona Rosa chegaram aqui e falaram, Olha Cris, a gente não quer mais esse negócio de arrendamento aqui com você não. Nós estamos indo embora lá para Águas Quentes, montar uma pousada e a gente quer vender para você. Vamos fechar esse contrato, o quiosque é seu. No outro dia eu já estava com o grafiteiro aqui, mudança radical saindo e colocando o quiosque da Cris. Eu me dediquei a minha vida ao mudança radical, a minha vida a esse público que me procurou, que naquela época eram trans, que eram travestis, eram gays, que não podiam falar para a mamãe nem para o papai, que mamãe e papai não aceitavam. Então a Cris se tornou aquela pessoa mais importante da vida deles, aquela mãe que acolhia, aquela mãe que parava para ouvi-los, aquela mãe que protegia. Então eu me tornei uma peça principal na vida desse público GLS. Trinta anos atrás as pessoas não tinham aonde ir, as pessoas não tinham aonde se encontrar, era tudo muito mocosado, todo mundo ia na casa de um ou na casa de outro e não tinha um lugar onde elas poderiam ser elas, se encontrar, brincar, conhecer outras pessoas. Eu passei a ensiná-los, a ensiná-los, como que é a gente ser gay numa cidade que era totalmente preconceituosa e que nós não teríamos abertura para montar aqui um quiosque com tantas mudanças de prefeito e delegados que eram homofóbicos, prefeitos também que eram homofóbicos. Então você poderia ter um espaço, mas você tinha que ter um espaço onde também você pudesse mostrar para o seu pai, para a sua mãe, para a sua avózinha, que aquilo é uma coisa normal, que aquele relacionamento, você com uma outra pessoa do seu sexo, seria normal. Você poderia trazer, falar, olha mãe, aqui é o lugar onde eu venho, venho pegar um sol, venho tomar minha cervejinha. Há mais de 20 anos atrás, os lanches da Cris são muito famosos, lanches muito gostosos e tal. Eu tinha amigos que pediam que eu comprasse lanche da Cris para levar para eles, porque eles tinham meio vergonha de ir no quiosque da Cris, quer dizer, aquela coisa assim, aquele preconceito que existia. E hoje esses amigos frequentam o quiosque, quer dizer, ela persistiu. Então foi esse trabalho que eu fiz com esse público. Então, a Cris era homofóbica. Não, a Cris não era homofóbica. E hoje eles me entendem da forma que eu sou, me respeitam da forma que eu agi, porque eu conquistei um espaço para eles. Foi ela que começou praticamente uma luta LGBT aqui em São Vicente, abrindo um caminho para a gente. Hoje as pessoas têm a liberdade, acham difícil, né? Acham que não têm muita liberdade, só que nós temos muito mais liberdade graças a pessoas como a Cris. A Cris tem uma participação muito importante na minha vida, porque eu conheci a Cris, porque eu conheci o meu companheiro com quem eu estou casada, e ela se tornou a nossa madrinha de casamento. Então, assim, ela tem uma importância muito grande na minha história pessoal também. Então, hoje, todos que têm aqui uma bandeira na praia do Itararé, do arco-íris, pode-se dizer que foi a Cris que abriu esse espaço para eles trabalharem. Mas que eles não têm noção do que eu passei há 30 anos atrás, para eu ter um empreendimento LGBTQIA+, eu apanhei de skinheads, eu fui várias e várias vezes para uma delegacia, o delegado sendo homofóbico, eu tenho que contratar uma advogada internacional, de recursos internacionais para me proteger, porque eu poderia ser presa em qualquer momento. O pessoal mais novo acha que isso foi uma coisa que... Ah, pronto, já está aí. E não foi. Não era uma coisa normal. Não era uma coisa normal duas pessoas andarem de mão dradas. Não era. Então, hoje, a gente tem isso, porque teve quem lutasse. Várias pessoas lutaram para que nós tivéssemos isso. Então, para mim, isso é muito maior, gente. A gente é muito maior, essa pessoinha aqui falando para vocês, sabe, que é a Cris, né? Que passou por pastel, que passou por um trailer, que apanhou de skinheads, que a cidade inteira me conduziu de um mau elemento, mas que, graças a Deus, eu consegui mostrar para a cidade de São Vicente quem eu era, qual era a minha formação, que eu era uma pessoa que eu tinha uma família e que essa família que eu trouxe para São Vicente era um público maravilhoso e que eles não precisariam ter medo de recebê-los, que eles poderiam abrir uma porta numa farmácia, num pão de açúcar, mexer para o mercado dia, nos corredores da descida para a festa do ano novo, que nós não conseguimos ver o mar de tão grande que era a multidão GLS. E aquilo cada dia me deixava mais orgulhosa de continuar carregando essa bandeira. Então, eu acho que a bandeira do arco-íris, ela representa para mim todas aquelas pessoas que, junto comigo, construíram essa história. Ela é uma mulher maravilhosa, acolhedora, ela é bem... Como que eu posso falar? É uma pessoa bem alegre, recebe escolha dela com muito amor e carinho, porque é inteira, tanto, né? Só que a gente encontra o respeito que a gente tenta encontrar em outros lugares. Falar da Cris, para mim, é um motivo de muito orgulho, porque é uma mulher de garra, de força, é uma mulher que nos representa, assim, com cada detalhe, com muito amor, com muito carinho, e é emocionante poder fazer parte da história da Cris e da Elisa. Eu admiro o coração que ela tem, eu admiro essa coisa que ela... Ela traz todo mundo, ela traz todo mundo com essa coisa positiva que ela tem, esse amor que ela tem. Então, eu admiro muito ela e tenho orgulho e sou muito agradecida de Deus ter me encaminhado para ela. Então, a Cris, ela foi a mãe esse ano, esse tempo todo, esses 35 anos, ela foi a mãe dessa bandeira. E eu agradeço a todos, assim, que fazem homenagem a mim. Então, eu acho assim, gente, quem é a Cris do quiosque? Agora, a Cris do quiosque, ela vai continuar sendo sempre aquela pessoa que iniciou há 35 anos atrás o amor que ela tem por vocês. Isso ela nunca vai deixar. Nunca. De ter o amor que ela tem por vocês. Então, fica aí. A minha história. Obrigada. Pode falar agora. Eu entendo, mas não quer falar. Só dar um abraço, posso? Claro. Tem aqui. Obrigada. 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 Mexe e remexe na inquisição Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão Eu sou pau pra toda obra Deus a asas, a minha cobra Minha força não é bruta Não sou freira, nem sou puta Porque nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é corcunda